O primeiro shopping center de Itajaí vai ocupar uma área de 27 mil metros quadrados. A obra está em ritmo acelerado e o empreendimento deverá ser entregue agora, no mês de setembro. E para se ter uma ideia melhor da dimensão do shopping, só olhando do alto. Serão 120 lojas e mais praça de alimentação, duas salas de cinema e estacionamentos com capacidade para 5 mil veículos dia. Estão sendo investidos 18 milhões de reais na obra. Serão gerados 800 empregos diretos. No próximo dia 4 de julho, será oficializada a entrega dos capacetes aos lojistas, o que simboliza a liberação das chaves para a montagem das lojas. Os lojistas já estão desenvolvendo seus projetos e a partir do momento dessa entrega oficial, eles já vão dar início às obras aqui no empreendimento. O primeiro shopping center de Itajaí vai atender uma população regional que ultrapassa os 500 mil habitantes. Garantia de aquecimento da economia do vale. Itajaí Shopping Center obedece as mais modernas tendências de shopping center, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. E Itajaí pode ter certeza que de agora em diante vai ter um shopping de verdade. E Itajaí vai ter um shopping center.